Música Fala comigo, criatura divina Olha só, presta bem atenção Começa, mas não tá aí para todos Algo embaixo aqui na tela da noite É isso mesmo Olha só meus convidados, eles estão a postos Olha, Dani Cassiano, Júnior Almeida Rita Silvestre, um fervo, né? Criatura divina, hoje nós iremos falar Sobre os cuidados com os cabelos descoloridos E também sobre o pH capilar Por isso eu estou recebendo aqui quem? A maquiadora Dani Cassiano Premiada também por mim, né? Júnior, Júnior Almeida também Premiado por mim também, não é verdade? Agora diretamente de Dublin Gostei, gostei Vou até falar pertinho de você Você sabe que eu gosto dessas bariquinhas, né? É, né? Qual é a cidade que você está mesmo? Estou em Dublin Em Dublin, olha Muito fino, né? Esses meus convidados E ainda Silvestre, que é representante da BioStratos Aqui na nossa região Já vamos mandar um recado mal criado agora Que eu já começo o programa mal criado Gildélia, por que você não leu o seu WhatsApp, querida? Não, hoje ela não é mais Gildélia Delícia Até ela ler o WhatsApp Depois eu volto com o carro de delícia pra ela, entendeu? Olha só Mas você sabe que final de semana Foi um ferro na cidade de Paraty E aí eu sei que tem recadinhos também Aqui agora no nosso WhatsApp Então joga lá, fazendo um favor Deixa eu ver de quem que é o primeiro É do Carlos Gomes Da cidade de Cabo Frio Oi, boa tarde Seu programa está cada dia mais estonteante Nossa, arrasou Começar a segunda-feira Com estonteante Foi chique, não foi? Estonteante com conteúdos muito importantes De utilidade pública Um abraço pra você e todos da produção Beijo, 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 beijo Cabo Frio Tem mais aí, criatura? A Fabiana Calistro, Nova Friburgo Boa tarde, saudades Olha, arrasou Gente, ela veio com airbag Olha, ela colocou airbag Ela está no airbag chique Ela veio toda no vermelho Fatal pra matar A gente gosta desse ferro, né? Obrigado, Nova Friburgo Faz tempo que a Serra Não participa comigo, hein? Tem mais aí? Ó, Daniel de Campo dos Goitacazes Boa tarde, Thaís Seu programa é belo e abençoado Obrigado, Delícia Joga mais um, fazendo um favor Maria Aparecida, Rio de Janeiro Deve estar nos assistindo pelo YouTube Ou até Nova Iguaçu Vamos lá Oi, boa tarde, Thaís Você é o fervo Beijo no corpo Que é uma agradece Obrigado por ter usado o meu bordão Viu? Delícia Tem mais aí, criatura? Tem aniversariante do dia Mariana da cidade de Barra Mansa Tá aí? Manda beijos pra mim Fiz 50 anos Que isso? Com esse corpão todo Nesse, fazendo aquela linha Um ombro só Meu amor Parabéns pra você, viu? Beijo, beijo, beijo Saúde sem limites É o que a gente mais deseja Aqui na Peral da Band pra você Tem mais aí? Ah, e tem um vídeo Do menino Que tem um Inusitado isso Gente, ó Roda aí o vídeo Ó, coloca aí um sonzinho Fazendo favor, criatura Olha só, olha O vídeo ficou um pouquinho escuro Mas é porque eu quero falar Sobre o desejo Dessa criança Olha só Olha Vocês que estão assistindo aí Deixa eu ver ali Na outra imagem Tá melhor Me faz o retorno aqui de novo Fazer Então, gente Olha só Volta aqui Volta aqui pro Thay O que que aconteceu? Esse garotinho Esse garotinho Tem paixão pelos amiguinhos deles Que são os coletores, né? Os garis aqui da nossa cidade E ele pediu pra família dele Que ele queria a festa Com o tema dos garis É uma coisa inusitada, né? Porque todo mundo Quer muito glamour Quer muito fermo E ele escolheu os amigos dele Que tem hora que pela sociedade Passa despercebido Então, eu queria parabenizar aqui O pessoal dos coletores Porque eles se fizeram presentes, né? Pra você que assistiu o vídeo em casa Eles se fizeram presentes E foram lá cantar o parabéns Com esse menino Então, ó Um beijo, beijo, beijo Pros coletores Eles estão tão bonzinhos Aliás, tem uns lindos Com os corpos sarados Eu acho um fervo Os meninos Depois eu vou pegar o WhatsApp Mas aí Quem sabe, né? Tem um do cavaiaco Aquela que é um lindinho Então, manda beijo Para aqueles coletores Eles já vêm com os corpos Malhados de natureza É uma delícia, né? Olha só Acabou aí, fazendo o favor Volta aí com a louca da bioestrata E nós vamos de bate-papo Porque eu já quero saber O quanto anda o ferro por aí Mas primeiro, primeiro Eu já quero investigar O Júnior, né? Dumbly Vamos saber, né? Criatura, como é que está sendo Às vezes a gente fala Ao fervo da bioestrata Como é que está sendo Essa experiência para você? Brasil, Dumbly Fala um pouquinho aí Está sendo maravilhoso Está aí Ele é demais, cara A gente chega aqui E não consegue tirar O sorriso do rosto Eu trabalhei tanto Nessa vinda, né? O tempo todo E aí, quando eu recebi O convite do programa Eu falei assim Nossa, é para fechar Com chave de ouro Os humilhados Vão ser exaltados, né? Depois de tanto trabalho Estou aqui no seu programa Muito obrigado pelo convite E você vai embora Essa semana ainda, Júnior? Eu vou Vou embora na quarta-feira Como que vai ficar Esse pingue-pongue, né? Você fica mais o quê? Mais dois, três meses para lá E depois você vem E atende mais dez, vinte, trinta clientes Como é que é isso? Exatamente Eu vou Eu estou indo Na quarta-feira Quarta-feira Retorno entre dezembro e janeiro Fico 30 dias Aí vou abrir minha agenda Para atender as clientes E depois retorno para lá de novo Tá Júnior, lá é um salão É um instituto É algum amigo seu que tem Algum departamento lá Que te convidou Como é que foi essa sua ida Essa reviravolta Porque é uma reviravolta, né? É demais Outro país Outro idioma Eu estou falando sobre isso agora Com o gelo na barriga É isso aí Outro idioma Outros costumes Outra cultura O clima é totalmente diferente Lá é verão E está fazendo dez graus Dez graus? Dez graus A gente vai usar para a chemília lá É Mas quando eu fui para lá Eu fui a passeio Fiquei 40 dias Tudo que eu mais queria Era fazer um cabelo Todo mundo me perguntava O que você quer fazer? Quais lugares você quer conhecer? Eu falei Ah, eu quero fazer um cabelo Você não aguentava mais ficar Inativa, né? Exato Aí fiz um cabelo E de repente Uma cliente foi indicando a outra O negócio foi estourando Um salão entrou em contato comigo E me ofereceu trabalhar E aí eu falei Bom, eu acho que vai valer a pena Eu ficar mais uma temporada aqui Ah Aí eu fico lá por pelo menos um ano Tá Olha só E continua aqui em Volta Redonda Como embaixador também da marca Marco Antônio de Biasa? Sim, eu vou continuar em Volta Redonda A minha equipe vai continuar trabalhando Atendendo Sendo treinada por mim De lá também E continuo embaixador da Mab Inclusive uma semana antes de viajar Eu estive lá no salão Conversei com o Marco Diz que voltaria pra gente conversar Que eu tô pra trabalhar lá também Mas enfim Primeiro eu vou realizar esse sonho De estar lá na Europa Fazer um pouco o negócio acontecer Fazer uns cabelos Lógico Fazer umas loiras E o resto tá nas mãos de Deus E aí quando está no Brasil Também uma parceria com a BioStratos também Então poxa Eu vim pensando no que falar sobre a BioStratos Mas é uma marca que esteve do nosso lado a vida inteira Lógico Desde criança Os dois Tanto você como a Dani Estiveram aqui no programa várias vezes participando Eu acho que já vou ter que dar o Taícard pra vocês De tanto que eu vejo a cara de vocês aqui dentro do programa E a marca é brasileira É muito legal Quando a gente sai da ilha é que a gente enxerga a ilha E aí quando eu estive lá Eu comecei a valorizar outras coisas Que tem aqui e não tem lá Alguns produtos que a gente fica assim Meu Deus Mas não tem um ativador de cacho Um protetor de coloração O daqui é feito de babosa Super natural E a gente não encontra lá Parabéns sobre o Strato Rita Parceria com esses dois Vamos falar Pra depois a gente entrar no assunto dos produtos A gente chega a se emocionar Tá aqui eu olhando pra Dani Uma segurando Porque assim O Júnior e a Dani não são só profissionais São pessoas Olha o carinho que ele fala Você vê ele vai embora quarta-feira Ele falou que só veio hoje aqui Ele tá de mudança Resolvendo mudança E só veio pelo carinho A nós e a você também Então não tem preço isso São profissionais que a gente admira desde sempre E quer estar sempre junto Na nova temporada Quer estar aí junto E a gente deseja O dia que eu mandei o áudio pra ele Ele lá Eu falei Nossa Te ver brilhando assim De longe É uma gratificação Como se fosse a nossa cidade também A nossa Representando A nossa região Representando Exatamente Vocês também né Dani Vocês também são amigos De vários salões Vocês foram fazer Depois cada um tomou o rumo Mas vocês trabalham junto Várias vezes É a amizade da vida É Ai que delícia Olha o meu travesti predileta chorando na tela da Band Vai ser o chororo aqui gente agora Que é a minha imagem de fortuna de poderosa Chorando na tela da Band É falar do Júnior É lembrar de uma história De uma trajetória É o que ele Que a Rita falou né Que ele É ir lá pra fora né Você lembrar de onde De onde nós viemos E não esquecer a sua origem né De tudo que nós fazemos Para conquistar Isso é conquista Sabe Eu admiro demais ele Como profissional e como pessoa E acho lindo como ele chegou até lá E como ele ainda vai É Vou fazer uns cabelos Todo humilde sabe O cara Perfeito O que faz Trabalha muito bem Não só faz um serviço muito bom Mas tem um atendimento de excelência Se você for ver as clientes falando dele Elas falam da experiência E eu acho legal a disputa da agenda Para quem está lá né É Entendi Eu não tenho esse problema Porque eu chego Faço um coque banana E pronto acabou E arrasa E acabou Se você parar para pensar Quantos cabeleireiros tem né Bons cabeleireiros na região E a cliente disputar uma agenda A cliente não está disputando uma agenda Ela está disputando o momento dela ali com ele E aí hoje ele está indo lá para fora E está brilhando lá também Vai criar problema né Porque ele vai criar pessoas que vão amar ele lá E os que amam ele aqui Vamos falar Vamos fazer o seguinte Enquanto a gente se recupera dessa emoção Esse momento de emoção Essa alagação de lágrimas aqui no meu estúdio Nós vamos enxugar as lágrimas aqui Eu vou para o intervalo E eu volto com o Taí para todos E vamos nos embrenhar Pelo mundo bi-extratos aqui na Terra da Band Segurei meus palitos Eu já estou de volta Fui Foi um intervalo rapidinho Já estou de volta com o Taí para todos Na Terra da Band Após esse banho de lágrimas aqui no estúdio Eu venho com um recadinho para você Que precisa economizar na energia Criatura divina Aqui no Solar é a solução que você precisa A empresa oferece projetos de energia solar Instalações de painéis solares Carregadores para veículos elétricos E uma ampla gama de que? De serviços Para atender as suas necessidades É isso mesmo Agora para você entender um pouquinho mais Passamos o seguinte Roda aí o VT Mostra para o meu público aí Vai produção Nossa empresa nasceu do espírito empreendedor De três irmãos Alisson Aquino Clayton Aquino E Julian Aquino Determinados a fazer a diferença Os irmãos Aquino mergulharam nos estudos Sobre energia fotovoltaica Assim nasceu a Aquino Solar Uma empresa comprometida em fornecer soluções De energia sustentável e de qualidade Com muito orgulho Apresentamos nosso novo espaço Aqui ofereceremos treinamentos especializados E uma ampla gama de serviços Para atender as necessidades dos nossos clientes Tá bom para você, criatura divina Eu vou contar para você agora Onde fica aqui no Solar Olha só Fica na Avenida Dr. Francisco Vilela Andrade Neto Número 301 No centro de Barra Mansa Fácil de achar Agora, se você precisar de mais informações Precisar de um belo orçamento É fácil É só fazer contato Pelo 24-992-40-9271 Eu vou repetir 24-992-40-9271 Tá bom? Aqui no Solar A solução para a sua energia Ó, irá para baixo Tá bom assim, criatura? Olha só Vamos continuar com o nosso bate-papo aqui Que eu quero saber de bioestratos Dani Delícia Vamos lá Você também adora fazer uma mudança no seu visual Cada vez que você vem aqui Parece que é Você se acha uma mulher camaleoa? Sim, eu acho Eu acho que faz parte da Inclusive da minha profissão, né? Eu acho que a gente acaba Propondo para o cliente mudança Propondo para o cliente inovação do visual E eu acho que ninguém melhor do que nós mesmos Mostrarmos que vale a pena, né? Vale a pena investir Talvez numa outra coisa E a vida vai mudando, né? Então, conforme a vida muda A imagem vai mudando Vai acompanhando Então, mas vamos lá Para fazer essa mudança Todo esse ferro Quais são os cuidados primordiais Para conservar um cabelo descolorido A todo momento? Porque agride por demais, não é verdade? E aí é onde que entra também Do extrato nessa jogada aí? É, eu acho que antes de tudo A gente precisa imprimir uma cultura, né? Quando a gente vai trabalhar Com descoloração de cabelo A gente precisa fazer o cliente entender Que descoloração é química Não existe descoloração tratando Como algumas coisas prometem O tratamento é uma coisa A descoloração é outra coisa O cliente precisa estar ciente Disso que vai estar sendo feito nele Existe um pré, um durante E um pós descoloração Então, para esse cuidado A gente precisa ter uma responsabilidade A Bistratos, ela entra hoje, né? Como uma linha, como o Juninho falou Uma linha nacional Que vem crescendo Eu fico muito feliz De poder dizer, assim Que em alguns produtos Eu consigo ter total resultado Numa linha que é muito próxima E que o Juninho falou, né? A gente cresceu vendo Bistratos Ouvindo, né? Ouvindo e vendo Bistratos, né? Quando eu era criança Eu lembro que era aquele Da embalagem azul Era o neutro E tinha um que era De mega hidratação E era o que eu usava No meu cabelo Então, é muito bom Ver essa evolução da marca Junto com a nossa evolução Quanto profissional Então, o cliente Ele precisa primeiro entender Te dar uma garantia Do resultado do seu trabalho É isso? Garantia do resultado, exatamente A gente não tem como trabalhar Se a gente não tiver aquele suporte Só tiver o suporte de marketing Ah, o produto é bom Todo mundo conhece Tá, mas no lavatório Lá no salão, dentro Enquanto a gente vai escovar Aquele cabelo Aquele produto realmente Tá me entregando O que ele promete? Então, eu vejo na Bistrato Que eles são muito fiéis Ao que eles prometem De entrega E isso é legal Júnior, há um processo Antes da descoloração? Precisa ter alguns cuidados? Um exame? Digamos, não sei se é um exame Ou se é uma análise Como é que é isso? Ah, tem que ter esse cuidado? Varia muito de cliente De cabelo, né? Vai depender Se aquele cabelo tem alguma química Antes da descoloração É um grande perigo Se ele é um cabelo virgem Se a química Se tiver química Se ela é compatível A descoloração que nós vamos fazer Se a cliente Antes da descoloração Ela fazia muito uso De chapinha Babyliss Secador Lavagens excessivas Porque o cabelo sofre Com o decorrer do tempo, né? Naturalmente Passar a mão no cabelo É um dano Então Passar a mão no cabelo É um dano? Sim E a pessoa que joga cabelo Para bater cabelo Tadinha da Joelma, né? A Joelma Então o cabelo da Joelma Estava caindo já Então o Joelma, querida Use Bistratos É a sua solução Então é interessante sim Usar, investir em óleos Em uma boa máscara Antes da descoloração Para que depois Pós esse serviço A cliente tenha um conforto maior Com os cabelos Porque é uma química, né? Está longe de hidratar O Rita Quando você chega Com as suas outras consultoras Que você é supervisor Tem uma gamba de consultoras Ao seu redor A reclamação maior Das pessoas Que descolorem o cabelo Quais são? Quais são? Tem uma reclamação específica? Tem um caso também Da pessoa às vezes Não fazer um teste de mecha Como o Júnior falou Já tem químicas anteriores E aí nesse Não faz um teste Aí vai fazer A descoloração O cabelo quebra E geralmente as pessoas Não se preocupam Com o tratamento Realmente antes Aí depois Vem no desespero Então A principal queixa é Essa Meu cabelo não quebrou Ele não passa Geralmente você Conhecer um cabelo Que seja loiro E longo É difícil Porque ele começa Nesse processo Quebrar Ou então faz um tratamento Faz uma hidratação só Não faz aquela reposição Dos nutrientes Que ele perdeu Durante esse processo De descoloração E assim vai Home care é importante É bastante O tratamento do cliente Fora o salão Dentro de casa Eu acho que nesse ponto A biostratura Ela alcança muito Porque ela tem um custo-benefício bom E tem produtos de qualidade Então você consegue Fazer com que a cliente Mantenha em casa A gente oferece Várias linhas Para o cliente E na biostratura A gente consegue Esse feedback De custo-benefício De ter um produto bom Vamos fazer o seguinte Na volta Nós já vamos mostrar Os produtos Que já estão aqui Em cena E eu vou para o intervalo Rapidinho E infelizmente Fazer o que? Eu volto com o último bloco De Itaí para todos Ao vivasso Aqui na tela da banha Tem pergunta? 998287070 É direto da produção Fui Como eu disse Foi um intervalo rapidinho Já estou de volta Infelizmente Não chora não Bebê É o último bloco De Itaí para todos E já tem mais recadinho Aí ó Joga aí fazendo favor Criatura É da Jô de Meire Da cidade de Resende Itaí boa tarde Meu querido Você como sempre Arrasando Parabéns e obrigada Por ser uma pessoa Tão transparente E verdadeira Beijos, beijos Obrigado, Delícia Tá dando certo A gente vai continuando Fazendo na vida Entendeu? Obrigado aí Tem mais? Tem o Augusto César Da cidade de Resende Fazendo uma linha praia Toda aqui no corpão Boa tarde A alegria contagiante De todas as tardes Só você tem Opa! Obrigado, querido Um beijo na sua alma Viu? Obrigado, Resende Tem mais aí Cristina da cidade de Cabo Frio Boa tarde, Thaí Adoro o seu programa Beijos aqui do Parque Central Olha, tá ficando assíduo aqui Participando aqui De Cabo Frio Obrigado Viu, Delícia Tem mais aí? Tem, tem Inclusive Já coloca aí que parece Que nós temos mito e verdade Segura aí Segura aí Que a gente vai falar um pouquinho aqui Ô, Júnior Fala um pouquinho desse produto aí Que você tá empolgadíssimo com ele Sabe que esse produto Eu já falei pra Rita Que eu quero levar ele pra lá Porque ele é um protetor de coloração Ai, já vai subir as três embalagens aqui no programa É, por favor Segurança, revista na porta Fazendo favor Eu poderia indicar esse produto Só pra quem Só pra salão, né? Pra cabeleireiro Mas não Muitos clientes fazem o cabelo em casa, né? Retocos branquinhos Ah, sim Esse produto, ele é hipoalergênico Porque é feito com babosa Aloe vera, né? Que é chique É Aloe vera E não irrita a pele E protege da coloração Aplicar na orelha, na nuca Pra depois a coloração não sair Com a testa manchada, sabe? É muito legal Eu já pedi pra Rita levar uma caixa lá pro salão É, olha que chique Então você devia ter falado pra trazer seis embalagens Porque três já vão sumir aqui Pois é, eu não tenho bolso Você sabe, né? Pois é, tá bom? Mas é bolsinha lá fora Não é verdade? Rita, fala um pouco Você quer falar um pouco dessa linha aí? Cada semana que é uma cor de embalagem Adoro esse piavo, né? Não, outro dia eu achei até engraçado Que uma amiga falou Nossa, eu ouvi falar que vinagre é bom Eu falei, não, nós também temos Só que é o vinagre de maçã O vinagre é chique, ó Cheiroso, inclusive Depois a descoloração é um coringa Porque o cabelo fica mais elástico Fica mais seco Porque for esse produto em casa É maravilhoso O cheiro também é incrível É maravilhoso E ele estabiliza o pH Porque é o que a gente tava conversando Quando você faz a descoloração Abre toda a cutícula Ele fica com o pH todo desestabilizado E esse produto ele vem Pra poder fazer essa estabilização E selar essa cutícula Pós descoloração Não precisa botar um cheiro de vinagre Porque ele é cheiroso Inclusive eu usei ele hoje E quer falar alguma coisa Desse daí? Esse aí? Esse aqui na verdade É o que a gente tava falando Sobre o home care, né? O cronograma capilar No salão a gente oferece Pro cliente o cronograma capilar Pra ele fazer tratamentos De tempos em tempos Mas aqui é uma linha Que o cliente leva pra casa E aí ele tem produtos De hidratação, nutrição e reconstrução Que é do que é composto O cronograma inclusive no salão Os ativos são maravilhosos É vitamina A, E, argã, queratina Então o cliente cada semana Ou de tempos em tempos em casa Ele vai manter se tratando Esse fio Você de um certo tempo pra cá Você assumiu um pouquinho De cabelo branco? Sim, um pouquinho, bastante É difícil assumir? Porque você fez agora Um outro pouco na frente Isso, agora eu aproveitei ele aqui Porque agora tá muito difícil Mas você assumiu um cabelo branco Pra as mulheres É difícil na cabeça delas? Ah, é muito difícil Porque a mulher Ela associa Mulher e homem inclusive, né? Cabelo branco a desleixo Cabelo branco a não cuidado Não velhice Uma coisa ruim Então eu sempre falo isso no salão Gente, o cabelo branco Ele pode existir? Sim Tem que estar associado A um estilo de vestimenta Maquiagem Corte Tudo pra transmitir Que é estilo E não desleixo Tá certo Vamos lá Vamos partir pra cá Olha só Cabelo descolorido Mito ou verdade Cabelos louros Precisam de mais cuidados? Fato Fato Como a gente sempre falou, né? Você tá falando desde o início Sim, desde o início Ele é uma química Agride Não é um tratamento É uma química que agride Então a gente precisa recuperar Porque quando a gente remove a cor Juninho vai falar até melhor que eu Quando você remove a cor do fio Você remove aminoácidos essenciais do fio Então a gente precisa dessa reposição Fala um pouquinho, Jôni E o pigmento, inclusive Porque o pigmento natural do cabelo É que a melanina Ela faz parte daquele corpo, né? Do fio E quando você retira toda a melanina Você é tirando parte do corpo do cabelo Tá certo Então é verdade, sim Precisa de mais cuidado Joga a próxima aí, fazendo favor Vamos lá Cabelos descoloridos são mais propensos à queda? Opa À quebra Ah, a quebra Não vai ter queda do couro cabeludo Da raiz Normalmente isso acontece dentro da fora E principalmente se não tiver uma manutenção Aí que quebra mesmo É até o passar a mão Como eu disse no início, né? A cliente tem o cabelo descolorido Ela pode não perceber Mas conforme ela vai passando a mão Os fios vão se quebrando Com o passar do tempo Ou seja, meu amor Ela deira baixa Precisa de óleo Máscara É isso que eu quero falar pra você Ela deira baixa E a quebra Ela ocorre Não é só pelo processo de descoloração Primeiro que a descoloração Ela remove realmente Algumas coisas do fio Mas o cabelo que tá no ombro Ele tem uma idade Muito mais avançada Do que o cabelo que tá na raiz Então se você for comparar com a idade física Um bebezinho Uma pessoa idosa Tem muito Uma pessoa idosa Tem muito mais propensão A ter doença do que o bebê Tá certo Então a gente precisa de mais cuidado Justamente porque aquele cabelo Então vamos à próxima aqui Que o nosso tempo é super curto Vamos lá É necessário fazer o teste Mecha antes da descolonização? Sim Sim Faz bastante diferença Aqui as pessoas não estão adaptadas a isso Mas lá os irlandeses Fazem teste de mecha Em todos os cabelos Mas precisa de um tempo Faz o teste Aguarda 48 horas Vê o resultado Pra depois executar Agora mulher apressada Não vai esperar 48 horas É um problema Ela vai de manhã No máximo 48 minutos Fala assim Média a cor Estou errado Tem gente que não respeita Depois fica careca Como se essas pessoas por aí Aí fica reclamando da vida Entendeu? Então é verdade Tem mais um aí, Delícia? Tem Quem é loira Não pode fazer escova progressiva? Excesso de química Excesso de... Tudo é uma questão de cuidado Tem que haver esse cuidado Porque na verdade O problema do loiro Não é só progressivo em si Ou produto Mas a questão do calor A questão do excesso Do calor da prancha Da cor Da cor Tudo modira Tudo, tudo Mas aí tem produtos da Dextrato Pra isso também Pra ajudar É então É isso que elas estão falando A pessoa tem que estar apta A fazer esse teste Porque pode A gente aconselha a não fazer A gente não recomenda por isso Vai lá, o Júnior fez um loiro Ficou todo lindo Se ela colocar uma progressiva Pode fazer a alteração dessa cor Tá certo Então Tem mais algum aí Fazendo favor, Delícia? Deixa eu ver Chapinha, secador, piscina e sol Amarela o loiro? Sim A piscina, deixa eu ver Deixa eu ver A gente tá pensando Igual Como se fosse um fiozinho Conectado Gira uma coisa meio Hulk, né? Mas sabe o que eu explico Para as clientes Para deixar bem claro Que a chapinha e o secador São quentes Cabelo loiro é claro É a mesma coisa que um ferro De passar numa roupa clara Aquele calor ali Vai dar uma amareladinha E aí Vai gerar insatisfação Tá certo Olha só Sabe o que aconteceu? Meu tempo acabou Olha só Tá aí uma hora Sabe o que eu amo Te receber Garoto Luz, luz, luz Por onde passar Muito obrigado pela parceria Criatura divina Presta bem atenção Pra você que me deu Essa audiência deliciosa Aqui na tela da Band Eu quero que você Sabe o que? Tenha uma bela tarde Como o sagrado Fez a minha aqui Na tela da Band Tá bom? E amanhã 13 horas Tem mais aí para todos Na tela da Band Beijo no corpo Que a alma agradece Gildélia Agora que eu vou mandar Um beijo para você Porque eu li o seu recado Tá? Fui 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 Tchau, tchau